Um resumo muito breve, no processo que começam as caminhadas para as independências das antigas colônias portuguesas, são criados partidos políticos em Timor, há um período muito breve de uma curta guerra civil em Timor, entre dois partidos, essencialmente a União Democrática Timorense e a Fretilin, a União Democrática Timorense foi o primeiro partido a nascer, a Fretilin nasce de um outro partido, que era a Associação Social Democrática Timorense, a Fretilin acaba por, digamos assim, assumir o poder e a 28 de novembro de 75 declara unilateralmente a independência e, infelizmente, nove dias depois, a 7 de dezembro do mesmo ano, a Indonésia invade Timor e mantém aqui uma ocupação militar ilegal para a maior parte do mundo, nunca foi reconhecida apenas por uma mão cheia de países, incluindo a vizinha Austrália, que reconheceu essa ocupação ilegal, mas essa ocupação permaneceu durante muitos anos, até 1999. O balanço desses anos foram muito trágicos, é muito trágico para a população timorense, estima-se que tenham morrido entre 200 e 250 mil pessoas, quer vítimas de ações militares e demais, quer por doença e outras questões. Eu entendo bem dessa, sim. Pronto, houve de facto, foram uns anos muito dramáticos, no início dos anos 90 começou a haver uma maior abertura e isso permitiu pela primeira vez mostrar também o que os estimulantes já denunciavam, que eram esses abusos sucessivos de direitos humanos, digamos que o marco mais importante disso foi o que ficou conhecido como o Massacre de Santa Cruz, em que 200 jovens foram mortos a tiro no cemitério de Santa Cruz, isso foi filmado por um jornalista, Max Stahl, estavam cá outros estrangeiros e digamos que isso ajudou a acender a questão de timor, que na prática nunca tinha saído oficialmente à agenda internacional, mas estava um bocadinho adormecida. Daí até ao processo de queda de Soarto, ou da demissão de Soarto, o presidente indonésio, passaram-se uns anos, essa demissão de Soarto e a entrada na presidência indonésia de Abibi abriu a porta em janeiro de 99 a este referendo, houve um acordo assinado entre Portugal, Indonésia e ONU em maio que permitiu o referendo e Portugal acabou por assinar esse documento porque oficialmente Timor-Leste era considerado um território não autogovernado sob a administração portuguesa. Isso também acabou por ser útil para a resistência timorese porque continuava a ter também Portugal a ter um papel interventivo junto das Nações Unidas para o assunto não desaparecer do debate. Isso leva a esse acordo de 5 de maio que abre a porta ao referendo, o referendo de 30 de agosto, quase 80% dos timorenses votaram a favor da independência, seguem-se duas semanas de destruição, de violência e de morte e depois a entrada de uma força internacional que ajudou a estabilizar o país antes de uma missão transitória da ONU que deu os primeiros passos para a formação do que seria o Estado timorense consolidado às 0 horas do dia 20 de maio de 2002 com a subida pela primeira vez, ou digamos pela segunda vez, já que tinha havido a 75, da bandeira de Timor-Leste Independente e pronto o Timor-Leste é independente desde essa altura, tem tido alguns solavancos, situações mais graves particularmente em 2006 e 2008 com um atentado contra um dos nomes mais conhecidos de Timor, José Ramos Horta, que foi um prémio Nobel da Paz e que causou alguma instabilidade, mas apesar de tudo o país tem-se mantido nos últimos anos sem focos de violência, pelo menos violência política, muito poucos incidentes de segurança, apesar de estarmos há sensibilmente três anos num processo de crise política de grande dimensão e ainda com alguma instabilidade, agora parece corrigir-se, mas sem instabilidade de violência política que infelizmente caracteriza outros países pós-conflicto. Portanto, acho que o país tem que se congratular por ter chegado até aqui, neste momento, numa viagem que foi muito atribulada, mas que também serve de exemplo para muitos países sobre o que se pode fazer e o que é possível de alcançar.